E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Wokken666, e voltamos aqui com o Getschampad 2. Finalmente, depois de uma caralhada de tempo, finalmente voltamos. Vou massacrar aqui, então... Opa! Esse aqui é meu amiguinho. Ela entra ali. Oh, pegou de perto. Beleza. Estou dominando aqui. Joguei ele ainda no trem. Muito bom. Fez um tempo aí que eu não jogava. Eu estava jogando mais do que eu estava sem controle mesmo. Queria eu vazar? Não, pega o vazo. GG. Um a menos. Orramos aqui a batalha e demos um sacode aí na geral. Eu acho que aquele cara era o melhor que eu enfrentei esses dias. Apesar que eu enfrentei muita gente parruda. Mas eu comecei... Eu recomecei a jogar ontem, né? Porque eu comprei meu controle ontem. Mas eu não gravei ontem porque... Tava tendo umas tretas aqui em casa, então não deu pra gravar realmente. Mas... Oh, está tendo uma troca de batalha, cara. Sério? Vamos pegar aqui com a espécie. Vamos pegar aqui. Beleza. Não vou pegar aqui. Estou ficando batendo? Estou ficando a pretty special? Estou ficando amoste do pará? Estou ficando no pará? Estou ficando Wright Nilson? Estou ficando a bater aquela malva? Opa, soltou um especial pra caralho aqui Ok, Max Bolt Tá, o trem vai passar Agora Essas batalhas estão confundindo aqui Caralho Cadê ele? Nossa, aí eu peguei no especial, o meu chute matou ele Tipo, eu matei ele com um chute no joelho, caralho Isso foi ridículo Mas ok, vamos aqui Fica mais uma batalha Bom, o que eu queria dizer aqui antes de terminar rapidamente a batalha É que eu tava vendo aí a repercussão que tava dando aí É... A briga aí dos youtubers O youtuber aí que cortou a plaquinha de 100 mil inscritos dele Que eu achei muito bosta na noção dele E tipo... O pessoal aí tava se pronunciando Eu tava falando um monte de coisa dele E o cara, meu... Ele provou assim um bosta mesmo O cara, é... Não satisfeito em ser atacado por vários youtubers Ele quis zoar vários youtubers E arranjar treta aí com... Um outro youtuber Simplesmente, tipo... Foi o primeiro a criticar ele Primeiro youtuber famoso, pelo menos Eu já tinha falado que ia dar merda esse bagulho Eu já tinha falado que ia dar merda esse bagulho Eu vi assim que o cara compartilhou isso daí Eu fiquei... Porra, velho Como assim o cara pode ser tão bonito assim A ponto de... Cortar a plaquinha de 100 mil inscritos Eu achei realmente ridículo a título dele Eu achei que ele desonrou os inscritos dele fazer isso E, meu... Na minha opinião... Muito ridículo isso que ele fez E... Tinha outra maneira de chamar atenção E o cara virou aí... O cara mais hitiado do Youtube Conseguiu um milhão de dislikes Ele falou no vídeo aí que queria Agora a meta dele não era cem mil Era um milhão, pronto Tomou um milhão Um milhão de dislikes né trouxa Bom... Não tenho muito o que dizer né O cara fez merda pra caralho Ele atacou Eu acho que o Celbit Não lembro O Celbit... Não, acho que não é o Celbit que ele atacou Eu sei que ele ficou falando aí É... Do cara que não... Só porque ele não tem olho azul Que tão criticando ele Atacou diretamente um outro Youtuber E... Porra, meu... Foi ridículo Isso... A atitude dele foi péssima Eu acho que poderia ser muito diferente A atitude dele Sei lá... Ele poderia ser humilde Pedir desculpa por ter cortado a placa Tipo... É... Falaram também que ele não foi o primeiro cara a cortar a placa Realmente não foi o primeiro Tinha um outro canal gringo Que cortou a placa de 100 mil inscritos Mas... É... A atitude do Youtuber brasileiro Que fez isso Não tem nada a ver com o outro cara que cortou a placa Porque o outro canal que cortou a placa Era um canal... É... Eu não lembro direito o nome do canal Sei que o canal se tratava exatamente de mostrar tudo que há Por dentro das coisas Ou seja, ele cortava simplesmente tudo e mostrava o que tava dentro E o meu controle parou de descender da merda Ok, voltou Nossa... Eu ensino aqui essa experiência que tem muito briga de lugar Beleza... Já arranjou preta Com esse... E meu controle tá... Louco A gente pôr controle novo e ele já tá dando merda Se não é o USB que tá... Joado pra caralho É... Esse cara tá de que, velho? Ah não, velho... É um controle... Tô parando de responder toda hora É problema, as técnicas estão pra caralho aqui Ahуд... Tô parando de responder toda hora Hum... É... Não, é que nem... É... Puxo... É... Né... Mundo, ele já tava tratando... Que as tais até que eu tava tratando? É... 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 Eu tava falando mais sobre isso, a repercussão aí que tá causando aí o youtuber que cortou a placa, e meu, eu achei muito ridícula a atitude dele, em vez de ele pedir desculpa no vídeo de resposta dele, ele quis atacar todo mundo que atacou ele, e não pediu desculpa, ou seja, o cara não é nada humilde, ele é um filho da puta mesmo, então... Por mim ele tinha que cortar a lenha com a bunda mesmo... Caramba, hum, simplesmente um bosta... Que bom, hum, o youtuber cresce, quer perder a humildade e dá nisso... Caralho, como que ele vai defender esse spell? Caralho... Literalmente eu não preciso vezes. É legal você chegar a bater eック, entendeu? Muito bom, meu controle aqui, ele tá conectando e desconectando, se você tiver ouvindo um barulho de dum-dum-dum-dum toda hora, meu controle aqui tá desloco mesmo. Tá, deixa eu matar esse pequeno pônei. Bom, mais isso, mesmo pra falar e pela repercussão que tá tendo, sobre o caso do Aruan. Um youtuber brasileiro que alcançou a meta de um milhão de deslikes, é o quinto vídeo mais adiado da internet. Então, eu acho que se ele queria atenção, agora ele tá tendo toda a atenção. Caraca, eu tô me tacando granada ali. Olha esse biadinho aqui, ó. Eu tô com o papai que só tem granada. Matei. Próximo. Ah, vou ter que teleportar com aquele, já que... Aí, Max Cheal, você pode ir. Matei, mais um. Se o outro ali não aguentar, vou ter que matar também. Quebrar esses barulhos aqui. Só pra ver se eu consigo carregar o Max Volt. Bom, mais isso. Ah, nem precisou do meu auxílio ali, o companheiro que seguiu. E, bom, pessoal, é mais isso mesmo. Os caras tão entretando agora, tão fazendo até montagens direto na internet. Tipo, o cara ficou ultra famoso, só que da maneira errada. Tipo... Meu, o cara cortou um prêmio. De cem mil inscritos. O cara tá, tipo, jogando na cara. E, tipo... Considera os inscritos aí só números. Só que o cara faz isso. Oh, nunca vou cem mil, quero um milhão. Ô, carinha. Caso você não manja muito de matemática, aí você precisa de cem mil pra ter um milhão depois. Veio, esse cara aqui tá me dando uma surna. Tem que tomar cuidado pra não entrar. Pegou. Merda! Eu tô uma treta do caramba aqui. Bom, vocês também podem comentar aí o que vocês acharam aí do caso do Aruan. Vocês acharam que o que ele fez é errado ou certo? Eu não sei. Se tiver demência e achar aquilo lá que é certo, me perdoem. Mas eu realmente não achei nada certo, tipo, a atitude dele. O cara cortou o prêmio dele no meio. Tipo, escrachou do YouTube, praticamente. O cara desse tipo deveria ser banido do YouTube. Só pelo... só pelo descaso que ele fez. Não pensa, você vai ganhar um prêmio. Aí você, eu quero... Quero um prêmio maior. Vai, corta no meio. Porra. Tipo, a mesma coisa, o cara... Ah, ganhou a medalha de prata. Ele vai e corta a medalha de prata, falando que eu quero a de ouro. Cara, se você quer a de ouro, trabalha pra você conseguir, né? Vai atrás, em vez de ficar de puti, se chorar me engano, na internet. Quer um milhão de inscritos, cara? Melhora o canal. Faz vídeo melhor. Compartilha. Recebe like ao invés de dislike. Por causa que, caso você não saiba, aruando, dislike é uma coisa negativa. Porra. Tomara que, quando você ganhar a sua placa de babaca do ano, você não corte ela no meio. Vai receber dislike também, não é? Bom, ganhamos de lavada aí. Bom, isso significa que eu não estou tão enferrujado quando eu achei que estava. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Compartilha nas redes sociais. Passa no canal dos meus parceiros aí. Estou recomendando o Tani. O canal da Jessiquinha acabou, infelizmente. Mas, em breve, ela vai voltar a fazer vídeos para o canal 1. Então, é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui!